Música Foram 34 presidentes em pouco mais de 100 anos de república. Essa história começa em 1889, a história dos presidentes do Brasil. Música Música Nosso presidencialismo foi feito na base do grito. A proclamação da república se deu, e os historiadores dizem isso, houve um momento de surpresa, de espanto, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Na verdade, o Marechal de Aldoga é uma figura que foi levada à presença da república. Porque, se nós analisarmos com profundidade, a república foi meio um golpe de estado. Porque não havia um clima contra o império. E o D. Pedro tinha a simpatia da sociedade. Então, eles levaram o Deodoro, que era uma figura muito querida, muito respeitada, a fazer a proclamação da república e ser o primeiro presidente. Mas a figura daqueles que declararam a república, que estavam na frente do movimento pela república, não viu no Deodoro uma grande representação. Por isso que o Floriano Peixoto, que dizem que foi quem realmente instalou, consolidou a república, no primeiro incidente levaram o Deodoro à renúncia e ele assumiu. E com mãos de ferro, realmente, com força, consolidou a república. Nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto foi um civil, Prudente de Moraes. Um pacato cidadão de grandes qualidades e barbas ainda maiores, conforme a descrição de um cronista da época. Naquele tempo, o Brasil já tinha problemas com o câmbio. Charges retratavam o presidente em uma gangorra, frequentemente afastado do cargo por problemas de saúde. Sempre que Prudente de Moraes voltava ao Palácio do Catete, o câmbio descia. Campos Salles, o segundo presidente eleito, fez a política dos governadores. Deu autonomia aos estados, fortalecendo as oligarquias regionais. Mas foi o presidente mais impopular que o Brasil teve até então. Era extremamente vaidoso e Olavo Bilac o apelidou de pavão. Rodrigues Alves, o terceiro presidente, paulista e civil, mudou a paisagem da capital, Rio de Janeiro. Demoliu cortiços e estreitas ruelas deram lugar a largas avenidas com lojas modernas e cafés elegantes. Ao mesmo tempo, Oswaldo Cruz se empenhava em uma guerra sanitária. E a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola quase acabou em golpe de Estado. O primeiro mineiro a ocupar a presidência foi Afonso Pena. Foi a vez do convênio de Taubaté, uma campanha de forte valorização do café. A política internacional era ditada pelo barão do Rio Branco, mas Afonso Pena não terminou o mandato. Morreu em 1909, deixando cargo para o vice Nilo Peçanha. Em seu governo, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, entregue ao então coronel Cândido Rondon. A sucessão de Nilo Peçanha foi a campanha política mais movimentada até então. No embate da farda contra Toga, a farda levou a melhor. O marechal Hermes da Fonseca venceu Rui Barbosa nas urnas. Viúvo, o marechal casou com o Nair de Tefé, primeira caricaturista brasileira que tinha apenas 28 anos. Mas Hermes da Fonseca tinha fama de azarado. Certa vez, após uma viagem, um amigo lhe contara que o trem que viera logo em seguida ao seu descarrilhara. O marechal estava sentado numa rede de cabeça baixa, considerou melancolicamente. É o diabo isso. Agora vão dizer que foi porque passei pela linha. Venceslau Braz, o presidente seguinte, já tinha sido vice de Hermes da Fonseca. Sua vitória representou o retorno da política do café com leite, que alternava um presidente paulista e um mineiro. Em 1917, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, mas também enfrentava a sua própria guerra, interna e santa, a Guerra do Contestado. Centenas de sertanejos e soldados morreram durante os combates travados, no Paraná e em Santa Catarina. Pressionado pelo desequilíbrio financeiro, numa atitude inusitada, Venceslau Braz chegou a pedir à Câmara e ao Senado um corte de 50% do seu salário. Mas os parlamentares cortaram apenas 20%. O salário do presidente passou de 10 para 8 contos de réis. Doze anos depois de ter deixado a presidência, Rodrigues Alves foi novamente eleito. Dessa vez, no entanto, morreu antes de tomar posse, vítima de uma epidemia de gripe espanhola. Assumiu o vice, Delfim Moreira, que governou apenas por alguns meses. Epitácio Pessoa, eleito em seguida, também venceu Rui Barbosa nas urnas. Inovador nomeou pela primeira vez civis para os ministérios militares, o que contribuiu para o avanço do movimento tenentista, que marcou toda a década de 20. Em 22, aconteceu o Levante do Forte de Copacabana, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a Semana de Arte Moderna. O país comemorava o centenário da independência com uma grande exposição no Rio de Janeiro. No Nordeste, Virgulino Ferreiro Lampião reinava no sertão desafiando o poder constituído, enquanto o padre Cícero catequizava o povo da região castigado pela seca. Em 1921, os jornais publicaram várias cartas contendo críticas ao exército. Assinava as cartas um dos candidatos à sucessão presidencial, Arthur Bernardes. A autoria nunca foi comprovada. Eleito, o presidente Arthur Bernardes governou os quatro anos do mandato sob estado de sítio, com forte repressão aos movimentos militares e censura à imprensa. Washington Luiz, o presidente seguinte, representava as oligarquias paulistas. Uma das primeiras providências que tomou foi acabar com o estado de sítio. Seu lema foi governar é abrir estradas. Foram construídas as rodovias Rio São Paulo e Rio Petrópolis. A sucessão de Washington Luiz abre um novo capítulo na história do Brasil. A Revolução de 30 e o início da Era Vargas. Com Vargas, formalmente se encerra um ciclo, que é o da República Velha, inicia um novo, que sob o ponto de vista econômico, sobretudo, vai significar transformações na perspectiva da modernização do país. E ao mesmo tempo, o longo período de Vargas, de 30 até 45, na verdade exacerba a figura do presidente da República. Nos quatro primeiros anos, ele é formalmente o chefe de um governo provisório. Em 34, aprova-se a segunda Constituição Republicana. Ele é eleito indiretamente. Mas esse período de governo não se completa. Menos de um ano antes da nova eleição, que haveria em 38, dá-se um golpe de Estado. É um período de muita conturbação ideológica na Europa, na América Latina, e o Brasil não ficou imune a isso. Com o golpe de novembro de 37, instala-se o regime ditatorial mesmo, chamado Estado Novo. E aí, mais do que em qualquer outro momento da história republicana, a figura do presidente, no caso Vargas, torna-se central. A lembrar que também nessa fase, nós vamos conviver com a Segunda Guerra Mundial. No momento de perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer. Em 45, havia uma coisa interessante, porque nós não tínhamos nenhum sentimento de democracia. O Estado Novo, ele foi feito em cima da figura do doutor Getúlio Vargas. E numa época em que o mundo todo estava em crise, era nazismo, era fascismo, era comunismo, no Brasil tinha integralismo. Parecia que a democracia estava morrendo. Com a vitória dos aliados e a derrota do nazismo, surgiu um movimento de liberdade, um movimento libertário. Dentro desse movimento libertário, foi deposto o presidente Vargas, que tinha na época um prestígio enorme, tanto que ele foi eleito senador por dois estados, deputado federal por sete estados, naquela época era permitido, e ele elegeu através de um pronunciamento dele, meu candidato é o Marechal Ulrich Gaspar Dutra, e só com essa declaração o Dutra venceu o Brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato natural que ia ganhar as eleições. O Dutra, quem era o Dutra? Tinha sido ministro da guerra, na época da ditadura, do doutor Getúlio Vargas.